Hoje, vamos usar todas as cartinhas do Lewandowski. Lewandowski tem várias cartas do 22. Tem a carta base 92, depois tem essa aqui da Champions, seleção do torneio 93. Tem outra 93 seleção da semana, 94 seleção da semana também. E ele tem as poderosas, Tots e Tots. Porém, rapaziada, ele ganhou outra carta especial. Vem comigo. Lewandowski ganhou uma cartinha nova, 99 de overall, no Barcelona. E chegou a hora de a gente resgatar ela aqui, se liga. Vamos pegar ela agora mesmo. Eu deixei para fazer esse momento com vocês. Para a gente curtir a chegada de Robert Lewandowski, absurdo, 99, já no Barcelona. Vamos lá, vamos ver a entrada dele aqui. Entrada triunfal, rapaziada. Enquanto isso, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Ó, tá vindo, tá vindo o homem. Tá vindo aí Lewandowski, momento, se liga, mano. Que cartinha doida, hein? Caramba, mano. Donniei esculachou esse final de 52, né? Tem um monte de gente com cartinha absurda. O Lewandowski ganhou uma 97 de ritmo, 99 de finalização. Tem o passe 90, condução 98, físico 98 e defesa 52. É uma cartinha muito absurda. Muito. E como que vai funcionar o desafio? Cada gol que a gente marcar com as cartinhas deles, a gente pode progredir. Então, por exemplo, começamos com a 92. Depois que essa carta fazer um gol, estamos livres para passar para a próxima carta, assim em diante, até chegar 99 no Barcelona. Então, vamos lá, ó. Primeira 92. A gente vai jogar nesse elenco aqui, que é uma mistura de campeonato alemão, tá? Bom, desliga. Tão vendo aí, ó. Vários jogadores do campeonato alemão. Vou ter alguns reservas aqui que a gente não vai utilizar. E vamos lá. Vamos tentar fazer um gol logo com essa carta aqui. Primeiro adversário. Tá com um time bom, hein, mano? Tá com um time legal. Vamos lá. Só precisamos marcar um gol com aquele Lewandowski ali. E nada mais, mano. É só isso. Pra gente poder passar de cartinha, tá? Vamos ver o quanto vai demorar, né? Vai depender também dos nossos adversários. Se a gente pegar uns caras brabos aqui, vamos ficar engalhados, família. Espero que não. Boa. Vai, Lewandowski. Eu podia fazer um agora, né? Um cruzamento do Sá, né? Foi horrível. Boa. Conseguiu escapar. Ai! Era só ter corrido. Não! Me perdi, mano. Boa, Reina. Boa bola. É o Chus. Tem um Lewandowski no meio. Passei mal. Passei mal. Sabe a parada desse desafio? A gente quer marcar gol com o jogador do desafio. E aí a gente acaba perdendo oportunidades. E às vezes se fizer o normal, o simples, talvez até o gol saia mais rápido com o jogador que a gente quer. Vai dar uma agonia, mano. Boa. Belehan levando. Esperando a passagem do homem aqui. Lewandowski. Vamos! Marcamos o primeiro com ele. Lewandowski, cara. Tinha a base dele. Foi calmo. Levou. Soltou o pé golaço. Foi rapidinho essa aqui, hein, manos? Deu sorte. Deu certo e sorte. Agora a gente vai, então, para o Lewandowski da Champions League 93, se liga. É uma carta que tem mais velocidade, mais finalização, mais passe, mais tudo, né? Ganha em tudo. Que dê sorte para a gente. Hum. O cara está com o time 195. Lá vem bomba. Vamos ficar preso aqui, quer ver? Começou com ele. Boa aqui, Michi. Entrou. Atento. Boa bola. Ai, quase que eu consigo escapar, mano. Foi por pouco. Bom, o time do cara é brabo, mano. O time do cara é brabo. O Kimmich está jogando bem. Boa bola. Boa jogada. Aí. Lewandowski. Não! Vamos! Com cinco minutos. Que sorte. Que sorte, velho. Que sorte. Bora, bora, bora para o próximo. Rapaz, levamos muita sorte aqui, mano. Isso foi muito rápido. Agora, Lewandowski aí em seleção da semana, hein? Um pouquinho pior aqui que o Lewandowski da Champions League. 93. Porém, ali, ó. Se você olha os statuses deles, são um pouquinho abaixo. Vamos ver se a gente tem essa sorte de novo, né? A gente chutou, foi na trave e voltou no pé dele. Outro time 195. O ataque é muito rápido, mano. Bora lá. Começou com eles, hein? Boa. O Reina passou na velocidade. Vamos. Ah! Passou perto. Opa, calma, calma. Vai. Vamos! Que isso, cara? Que isso, mano? Dois minutos de jogo. Dois minutos e 34. Eu estou chocado. Estou chocado. Está dando muito certo. Isso está indo muito rápido, mano. Daqui a pouco a gente está na 99. Levamos sorte com essas três aqui. Foi muito rápido. A gente pegou um dos adversários que ajudaram ali na marcação. Não estavam tão bem assim. Agora chegou a vez do Lewandowski 94. 82 de ritmo. Tem uma finalização aí igual a da cartinha da Champions. Tem mais passe, mais condução, um pouquinho mais defesa e mais físico, inclusive. Por enquanto, esse time aqui está dando certo de cara, mano. Bora para mais uma. Ó, esse aí não é 195. Time 194. Militão na zaga. Mais uma bucha. Vamos ver se ele continua como está indo, mano. Já veio aqui marcar o Bellingham. Opa, já vi que o cara marca bem, hein? Pegar uma bucha. Foi o primeiro que conseguiu marcar bem de cara. Já dá para ver a diferença. Está chegando aí. Boa, Bellingham. Boa jogada. Ai, fui para o lado errado. Vamos embora. Vai, Lewandowski. O Sanézinho quase conseguiu escapar. Não deu. Está impedido não, pô? O cara vai trocando passe, trabalhando a bola. Quase. Ele está com o Lewandowski também na frente. O Lewandowski dá uma puxada para cá, dá uma puxada para lá. Passou a bola lá atrás. Hum, tomamos. Tomamos, tomamos. Gol tipo que a gente fez até agora, né? Vou aqui, Michi. Boa jogada. Agora Lewandowski. Não. Briga, briga, briga. Não deu. Olha, ele sabe que a gente só quer marcar gol com o Lewandowski, mano. Vamos embora. Faz o gol o Lewandowski. Demorou muito para chutar. Demorou muito para chutar, mas muito. Está vendo que o Fekir dá velocidade. Boa. Escanteio. Tem marcação ali, hein? Boa. Boa. O Reine escapou bem. Aí o Lewandowski brigou, ganhou. Ah, passa errado. Estava fácil até o passo ali, mano. Tabela saindo. Boa jogada. Cadê o Lewandowski? Está impedido. Boa. Vai, Lewandowski. Tenta. Ah, dividiu de novo, mano. Olha o Morientes. Botou lá na frente. Ih, rapaz. Aí não, né? Lateral lá, pô. Estava na bola. Mas perdeu na cabeça do Fekir, que é baixinho. Aí que complica. Mas tudo bem. A gente só quer marcar um gol com o Lewandowski, mano. Segundo tempo. A gente só quer um gol com o Lewandowski. Aí. Ah, está longe da área. Vai. Ai, mano. Quase, velho. Boa. Vai. Pronto. 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 Conseguimos. Era só isso. Era só isso. 2x1, mano. Era só isso. Tinha que dar uma entortada nele ali. Pronto. Era só isso, cara. Era só isso. Progredimos de carta. Vamos embora. É, rapaziada. Esse foi, por enquanto, o Lewandowski mais passou o trabalho. Agora chegou a hora do Lewandowski-Tots. Mas que a sorte esteja com ele. Que a gente não enfrente o aniversário como a gente enfrentou agora. Que foi tenso. Hum. Ok. Ok. Cheio de mutante hoje, né? Boa. Vambora. Ai, passei errado, né? Fiquei cego no Lewandowski. Boa, Kimmich. Vai. 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 Entrou. Vamos. 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 O Tots foi. Jogadaça. Tive a calma ali de fazer o corte, mano. Na hora certa, caramba. Vamos pro Tots. Lewandowski-Tots. Aí vamos nós. É isso. É, rapaziada. Depois disso aqui, só falta o 99. Estamos chegando no fim. E convenhamos que esse Tots aqui dele é brabíssimo, hein, mano. Que isso. Mais um time aí apelãozinho, hein. Começou com eles. Estamos com o Lewandowski-Tots. Louco pra ir pro Lewandowski-99. Vamos ver se a gente vai ter sorte de novo, mano. Se conseguir fazer um gol logo de cara. Ih, rapaz. O cara já foi na velocidade aqui. Ô, Belen. Acorda aí. Boa jogada. Opa. Ai, ai, ai. Tentei dar um corte ali. Não deu. O cara tava esperto. Vambora. Vai, Reina. Vou jogar. Ah, tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Quase que a gente acerta o cruzamento rapidinho. Mas tá impedido. Boa. Kimmich. Ai. Boa. O Pomecano recuperou de novo. Passe errado agora. Viajei. Azedou, hein, rapaziada. Camavinga chegando aqui. Tomamos. Tomamos. Fekir. Fekir tá destruindo a gente hoje, hein. Segunda vez que o Fekir faz gol nesse vídeo aqui. Vambora. Só precisamos de um golzinho, mano. Boa jogada. Vai, Lewandowski. Ah, cruzamento não foi bom. Boa jogada. Nem tanto. Recuperamos. Lewandowski. Ai, mano. Quase que ele faz. Ele é brabo. Não tem jeito, mano. Bora, Lewandowski. Agora. Quase, mano. Já tentando aqui, hein. 20 minutos de jogo. Ele tentando, rondeando a área. Quase marcando duas vezes. Ferrou, hein. De novo vindo pela ponta aqui. Vai me quebrar. Ai. Nossa, mas foi muito mal o zagueirão ali. Acompanhando a bola de costas, mano. Era só virar o corpo e tirar de cabeça, mano. 2 a 0. Mais um jogo que vai ser complicado, eu acho, e marcar gol. Mas a gente consegue, a gente consegue. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tenta ganhar, tenta ganhar. Enche o saco dele. Quase, mano. De novo pela ponta. Uh, rapaz. Essa jogada da ponta aí tá quebrando o time. Vou ter que, pelo menos, ajeitar aqui os laterais, que eles estão muito fechados. As pontas do cara tão passando nas costas direto. Vamos lá, hein. Só precisa marcar um gol. Mas dê uma ajeitadinha no time pra gente não ficar tomando essa bola nas costas o tempo todo, né. O Lewandowski agora não cooperou, hein. Cooperou sim. Cooperou sim. Ai, não, Alisson. Quero adeus, mano. Já vem o Werner de novo, mutante, dando um calorão aqui nesses dois jogadores. Eita, olha o goleiro, mano. 4 a 0. Todas jogadas pelas pontas, velho. Não tem jeito. Só quero marcar um gol com o Bendito. Último ataque do primeiro tempo. Pô, bola, Sané. Ah. Não deu. Vamos pro segundo tempo, vamos. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue fazer um golzinho só, cara. Um golzinho só, mano. Pra chegar no 99. Vamos lá, rapaziada. Bora, Lewandowski. Vai, Lewandowski. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Ah. Não posso forçar essas jogadas aí. Ai, sobrou pro cara ainda, mano. Vamos, Lewandowski. Foi pra área. Ah, ele não... Esse Lewandowski tá zicado. O tote dele tá zicado, mano. Se fosse outra cartinha dele, fazia o gol. Poxa, tinha roubado a bola, pô. Que boa jogada. Bolão do Lewandowski. Vai, Lewandowski. Negado pelo Alisson. Agora... Ai, não. Lewandowski tá onde? Tá onde? Perdeu a bola. Perdeu a bola. Então toma mais um, será? Dembélé. Bateu bem. 5. Famoso 5. E a gente não consegue marcar o gol. Bendito o gol. Cadê você, Lewandowski? Cadê você, mano? Nossa, que mentira, velho. Ai, vai, Lewandowski. Tentou ali escapar. A marcação tava forte. Passou essa bola. A bola não podia ter passado em Mbappé. Mais um. 6x0. A gente vai terminar o jogo sem conseguir marcar um gol com esse jogador aqui, mano. É só um gol que a gente quer, velho. Vai, Lewandowski. Boa jogada. Faz o gol. Ai, caramba. Alisson safado. Pega tudo e mais um pouco, mano. Tudo bem. 6x0. Poderia ter... Sei lá. Poderia ter sido 6x3 esse jogo. 6x4. Porque, velho, o Alisson pegou umas bolas impossíveis do... Do Lewandowski, mano. Agora. Nossa, ele pegou de novo, mano. Inacreditável, rapaziada. Toma, toma, toma. Toma no último segundo. A gente conseguiu. A gente conseguiu, velho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Não acredito. Não acredito. Nossa, depois de tomar 6. Ter chutado um monte. O Alisson ter pego. No último, a gente teve que jogar o jogo inteiro pra conseguir marcar um gol com o Lewandowski. Doideira. Conseguimos. E, rapaziada, chegamos no grande momento. Então, o Lewandowski 99. Foi tenso chegar até aqui, né? As caras tiveram mais problemas. Acho que foi a 93 e a 98 agora. Nossa, essa a gente sofreu em 6 gols. A bola não entrava de jeito nenhum. Mas no último segundo deu certo. E agora é o seguinte. Pra jogar com essa carta, a gente vai jogar com o elenco do Barcelona. Notem, né? Temos o Daniel Alves aqui. O Araújo. O Piquet. Tem aqui também o Jordi Alba. Esse Pedro aqui, que é excelente. E vamos jogar com essa tática aqui, tá? Vou deixar o Lewandowski mais na direita. O Dembélé na esquerda. O DP aqui de meio campo ofensivo. De Jong e Busquets aqui também no meio campo central. E agora, vamos pro jogo. Vamos ver se a gente consegue marcar um gol com esse 99. O time que a gente vai enfrentar é um 193, ó. Notem. Jogadores bons aí, hein? Como é a última partida, a gente vai tentar marcar não só com o Lewandowski, mas se tiver oportunidade agora eu vou fazer, Matos. Mas é claro, tem que ter o gol do Leva aí em 99, né? Será que o Piquet consegue parar o Kiesa? Levou no fundo. Boa, Piquezão. Boa jogada. O Leva já tá puxando ali. Leva. Vamos. 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 Ele já marcou. O 99 dele já fez. Mas vamos continuar a partida. Olha como teve calma, tirou, bateu. Se fosse no jogo passado, o Alisson ia pegar, tá? Porque aquele Alisson do cara tava amaldiçoado, mano. Tava catando tudo. Piquet deu o bote errado. Ih, agora a gente vai tomar. Ih, rapaz. Já empatou, né? Piquet saiu mal ali. Foi fechar o lateral. Era pra ter ficado no meio da área. Tudo igual. De novo o Lewandowski. Dois. Chuta como e que é gol, mano. Um absurdo. Um monstro. Uma besta enjaulada. Olha lá. Três dedos. Mas se fosse o Alisson do jogo passado, ia pegar certamente. Foi jogado. Tive que dar uma travada aqui, porque... Ah! O Piquet aqui vai me quebrar, mano. Já cheguei... Isso, Piquezão! Se deixar o cara botar na frente, Piquet lento, do jeito que é. Vai tomar. Olha o Lewandowski. Ai, ai, ai. O goleiro foi bem, mano. Hum... Golaço. Golaço. Temos um jogo equilibrado. Temos um jogo bom, mano. Olha o Lewandowski. Boa jogada. Oh! 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 Que que foi isso que eu fiz? Vamos deixar o cara chutar? Ai! Foi muito forte agora. Chegou laço. Bola no meio, né? Não quebrou ali. Vira, vira. Três a dois. Temos um jogo quente, mano. O cara é bom. Boa jogada. Leva! Tudo igual. Tudo igual. Três gols do homem. Acabou aí o primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo, mano. Boa jogada. Tenta brigar. Vai, vai que é nosso. Vai que é nosso. Lewandowski de fora. Ai! Tentou. Tabela no meio. Lozano safado. Na velocidade, mano. 4x3. Que jogo, velho. Que jogo. Escapou pelo meio ali. Foi difícil para o homem. Boa jogada. Dembélé. Dembélé. Ai, não! Mano, não pode. Nem pensar em perder um gol desse. Bora, Dembélé. Bora, Dembélé. Jogadaça. Jogadaça. Ah! Pênalti. Pênalti no Lewandowski. Pênalti no Lewandowski. Será que não expulsa, não? Pior que não, hein? Lewandowski. Boa, Lewandowski. Que boa. Ele marcou 4 gols, velho. Bizarro. Como joga esse Lewandowski 99. Olha o meio, hein? Sempre essa jogadinha do meio perigosa. Boa. Boa, boa, boa. Vai embora, vai embora. Vai embora. Ai, dominou errado o Pedri, mano. Vai Lewandowski. Nossa! 5x4. 5 gols do Lewandowski, mano. O que foi isso? Olha a patada que ele deu de três dedos. Que monstro. Bora, Lewandowski. Bora, Lewandowski. Ah, perdeu, né? Velocidade também não é o forte. É rápido, mas também... Tá, agora que eu quero ver, ó. Boa, meu goleiro. Hum, boa. Nossa, mandei passar para um lado o cara... Tem que fechar, tem que fechar. Tomamos, tomamos. Mano, já tinha estourado o tempo. Eu sabia que a gente ia tomar um gol no final, mano. Tava com muita cara, velho. Tava com muita cara de FIFA entregar um gol no finalzinho. Ah, prorrogação, velho. Não é possível, mano. E bom, rapaziada. Como é o Division Rivals? Não tem pênalti, tá? E nem prorrogação. Eu pensei que era prorrogação. Ele empatou no último segundo, cara. A gente chutou mais que ele, se liga. Ele teve um pouco mais de posse de bola. Cara, mas foi no último segundo, né? O que importa é o Lewandowski. Brilhou pra caramba. Marcou cinco gols. Inclusive, foi o melhor da partida aí, disparado, né? Tá ali, ó. Dez. E bom, rapaziada. Conseguimos testar essa cartinha monstra, hein? Só marcou cinco gols. Só isso. Tá ali, ó. Um dono, cinco gols. Espero que vocês tenham curtido todas as cartas do Lewandowski. Deu um trabalhinho isso aqui. Mas foi da hora, hein? Tamo junto. E até mais. Tchau.